Música Galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês fazem o novo método de tirar, de fazer o esquema todo lá de trajes dentro do modo diretor O vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como obter um capacete verde aqui, somente um item que eu peguei para mostrar como que você tira o traje de lá Você pode usar esse método aqui para você fazer o método de congelamento, pegar meia na canela, enfim, dezenas de coisas ali que dá para fazer dentro do modo diretor Tá bom? Então o início aí para quem não tem, já ter pego um peiote de ave no modo história, vou mostrar aqui, tá bom? Então vou deixar o link também no primeiro comentário fixado das 27 localizações de todos os animais que tem no modo história Só que o que a gente vai usar é somente uma ave, tá bom galera? Uma ave aí, você precisa comer um peiote de ave no modo história, tá bom? Denis, seja bem vindo ao canal, se inscreveu aí durante a gravação, tá bom? Então um salve aí, seja bem vindo Denis Então galera, bem aí nessa localização que eu estou mostrando para vocês, tem um parquinho aqui E aqui ó, nesse local aqui ó, vou dar um zoom aqui ó, aqui ó, bem aqui tem um peiote que é de ave Você precisa comer um peiote de ave, então eu coloquei um caminhão aqui na rua galera Vou subir em cima dele e vou pular essa varandinha onde eu vou achar um peiote de ave Você pode usar o código do Buzzard para chegar até aqui se você achar mais fácil Então tá aqui, esse vaso aqui ó, vai dar uma setinha para a direita E aí o seu personagem do modo história, tanto faz o Franklin, o Michael ou o Trevor Vai se transformar numa ave Se se transformar na merda da galinha, você vai para outra localização Porque a galinha não funciona, tá bom galera? A galinha daqui dos peiotes de ave não funciona, tá bom? Então aqui no caso foi um falcão né, ou um gavião, sei lá É uma ave de rapina aí, enfim Qualquer ave, tirando a galinha né, aqui que aparece que você se transforma, vai funcionar Aqui é o seguinte galera, é só agora segurar a seta para a direita Segura, seta para a direita, ele vai desfazer a alucinação e vai voltar a ser o personagem do modo história Pronto, aí você precisa fazer um save no modo história E isso é para quem nunca comeu um peiote de ave do modo história Se você já comeu, então já vai lá, né, para a parte lá onde eu estou na sessão, tá bom? Para quem nunca comeu e está vendo esse vídeo a primeira vez Já deixa o like, se inscreve e siga esse passo aqui indo para o modo história Então ó, fiz um save aqui, beleza? Agora eu vou lá para a sessão apenas de convite, beleza? Vamos lá pessoal, então é o seguinte ó Chegando aqui na sessão, você vai vir, né, assim Você vai vir dentro de uma loja, né, para você comprar um capacete específico Eu estou fazendo com o personagem masculino O capacete para você comprar no feminino é o mesmo também Só que vai ter uma diferença, tá bom galera? Então aqui ó, em capacete... Deixa eu ver, vai vir aqui na parte de chapéu, né galera? Capacete antitumulto, você vai colocar o protegido digital cinza Tá bom galera? Tanto no feminino como no masculino, tá bom? É o mesmo Só que a diferença para fazer o capacete balístico verde no masculino É o seguinte galera No masculino você tem que deixar a viseira abaixada No feminino você tem que deixar a viseira levantada Tá bom? Aí no feminino dá o balístico verde No masculino dá o balístico verde Só que a diferença é que no masculino é assim galera Capacete com viseira abaixada, tá? E no feminino é levantada Beleza? Tranquilo? Então tô no masculino Vou deixar a viseira abaixada, tá bom galera? E vou ir lá para a corrida contra o relógio, tá bom pessoal? Essa semana a corrida tá neste local aqui Mas toda quinta-feira a localização da corrida contra o relógio muda Então se você tá vendo esse vídeo em um outro dia Que não está mais nessa local aqui O desafio contra o relógio, não se preocupe Ache na seção aí onde ela vai estar Beleza? Então bora lá galera Vou dar um corte no vídeo Pessoal, tô chegando aqui Então o que você vai fazer? Ou você pega um veículo particular seu Ou você pega um carro aqui de NPC Eu vou pegar um carro aqui do estacionamento mesmo Tá bom galera? Vou pegar um carro aqui Só pra gente poder iniciar ali O desafio contra o relógio Tá? O que que você faz galera? Qual é uma parada que acontece muito aqui? Você entrou dentro do modo diretor com a viseira abaixada Pode ser que você apareça lá com a viseira levantada Tem que tomar cuidado Né? Eu tô fazendo com o masculino Então tem que aparecer com a viseira abaixada Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em estilo paraquedas Vou colocar o paraquedas pra quê? Pra poder fazer aquele savezinho da seção Olha lá o círculo laranja ali ó Girou Tá bom? A minha restauração está em última localização Beleza? Então se você tá fazendo com o feminino também Mesma coisa Deixa a viseira levantada Faz um savezinho antes de iniciar Então entra no carro Subiu no círculo ali Seta pra direita pra iniciar Segura a seta pra baixo Depois que iniciou E vai pro modo história Tá bom pessoal? Você tem que ir pro modo história Depois que você iniciou a corrida contra o relógio Tá? Chegando aqui no modo história Você vai fazer o seguinte Vai abrir o modo diretor E vai abrir o menu de interação E clica em modo diretor Beleza? Aqui pessoal é o seguinte Aqui é aquela hora que eu falei pra vocês Lembra da ave lá no começo do vídeo? Pra quem não sabe Então clica aqui em atores Vai aparecer ali ó Animais Tá bom? Olha lá a primeira Aí você vai tá com a ave Que você achou lá no modo história Tá bom? Você aperta Y Pra quem tiver no PS4 É triângulo Nesse mesmo vídeo Eu vou mostrar pra vocês As duas formas de fazer O modo diretor Tá bom galera? Tanto no Xbox como no PS4 Tá? Então agora você vem aqui em personagem do online E você adiciona também os favoritos Apertando Y no Xbox E triângulo no PS4 Tá bom? Então adiciona aí ó Vou apertar aqui pra adicionar Então adicionei a ave E o personagem do GTA Online 1 Se você tiver fazendo com o seu personagem 2 Vai lá em GTA Online 2 Adicione o feminino Tá? Eu tô fazendo com 1 Então beleza Então a gente vem aqui agora em escolher atores do favorito E segura o analógico aí pra cima Ou pra baixo Você vai ver que a câmera vai passar pro trailer E pra gaiola E tem que multiplicar essa ave que tá ali dentro Ela tem que duplicar ali dentro da gaiola A primeira vez não duplica Então o que que você precisa fazer galera? Você vai clicar ali pra entrar no modo história Tá bom pessoal? Então você volta aqui B ou bolinha Tá? Sair para o modo história Tá bom? Deseja sair do modo diretor? Sim Você sai ali pro modo história Tá bom? Aqui no modo história você vai precisar dar uma volta Por quê? Pra quando a gente voltar lá pra dentro do modo diretor A ave começar a multiplicar dentro da gaiola Ela vai duplicar Então você pega o carro aqui Vou dar uma volta no quarteirão Muito simples Dá uma volta no quarteirão Pronto Agora você já pode voltar pra dentro do modo diretor Tá? Menu de interação Clica em modo diretor Beleza Tá? Agora vai lá em escolher atores do favorito de novo Tá bom? E agora você vai reparar na gaiola Tá? Vai lá Clica em atores do favorito Segura o analógico E agora vai reparar na gaiola lá Já tem dois falcão lá Cada vez que eu vou pra lá e vou pra cá Aumenta uma ave Ela vai duplicando E vai fazendo isso E você vai ficar fazendo isso Segura E agora você põe um elástico no seu analógico E você vai aguardar aí de 25 a 27 minutos Tá bom galera? Olha lá Multiplicou Tá vendo? Já tem três falcão ali Tá? Então você vai ficar assim Pra lá e pra cá Põe um elástico no seu analógico aí Tá bom galera? E aguardem 25 a 27 minutos Pessoal Então aqui é o seguinte Eu dei um corte no vídeo Pro tempo passar aqui logo Né? Senão o vídeo fica muito longo Então veja Tá? Que aqui já passou uns 27 minutos Quase 26 por aí Tá bom? Então veja que a gaiola ali já tá cheia De aves multiplicadas Né? Elas duplicam ali dentro Então quando der exatas duplicagens Que a gente não sabe a quantidade exata O personagem que tá no trailer Passa pra dentro da gaiola Olha aí ó Passou agora Tá vendo? Então é isso que você tem que fazer Não é difícil Tá bom pessoal? E agora aqui tem um esquema aqui Pra você poder fazer O capacete verde Tá? A câmera Tem que Você tem que voltar Com ela no trailer Tá? Não pode ser na gaiola Tá bom pessoal? Então você Deixa a sua câmera Quando ela vir Pra gaiola Pro trailer Você vai apertar B Ou bolinha Se você tiver No PS4 Tá certo? Então vamos lá Ó Vou voltar a câmera aqui Pro trailer Agora eu vou apertar Bolinha tá? Vou apertar Bolinha ou B Aí se tiver no Xbox One Voltei Tá? Agora eu vou vir em atores Fã do calçadão E agora eu aperto o quadrado Quem tá no Xbox X E veja que já mudou E você tá com o capacete Na cabeça Então por isso Que tem que ser Do trailer ali Beleza pessoal? Então agora Eu vou procurar o seguinte A gente vai fazer o que galera? Vamos tá procurando Esse tipo de máscara aqui ó Que é O biscoito sorrindo O pinguim O elfo E a meia vermelha A meia vermelha Dá sim galera É pra quem tem ela Já na sessão Não faz Pra quem não tem já Essa meia vermelha Dá sim Ela não desbuga Tá bom galera? Nenhuma dessas quatro aí Não desbuga Beleza pessoal? Então a gente vai tá procurando aqui Tá? A Uma dessas máscaras Eu vou procurar aqui Assim que eu achar Eu já volto com vocês A gente vai achar qualquer traje Tá bom? Com uma dessas máscaras Beleza? Galera ó Cortei o vídeo aqui Já achei Uma Um traje com a máscara do pinguim Beleza? Então agora vocês adicionem Os favoritos Aperta o triângulo Ou Y Se tiver no Xbox One O meu já tá adicionado Tá? Agora eu vou voltar Tá bom? Vou vir aqui em escolher Os criatores dos favoritos Tá? Vou clicar uma setinha Pro modo história É isso que a gente tem que fazer aqui Pra fazer o capacete balístico verde Tá? Aqui No modo história Agora a gente vai apertar Menu de interação E vai Ir no modo diretor Vai voltar Lá pro modo diretor Onde a gente tava lá no trailer Beleza? Tá bom Chegou aqui galera É o seguinte Agora a gente vai escolher Escolher atores do favorito Tá? Ó Veja que tá com o capacete preto ainda Clica em escolher atores do favorito Uma setinha Pra cima Tá? E veja galera Olha só Aí ó Capacete verde Tá bom? Esse outro aqui Foi outro que eu tinha adicionado lá Mas não Não deu certo não Então tá aí galera Olha só que top Beleza? Show não é? Então agora a gente clica no traje Tá bom? Clicou no traje topzera Vai sair com ele Pra dentro do modo diretor E aí Vai apertar Menu de interação A última opção E aí a gente Vai pro modo história Tá bom? Ó Tô no modo diretor De novo Agora já com o capacete verde Tá bom? E aí A gente vai Apertar Menu de interação E clica ali ó Sair do modo diretor A gente vai pro modo história Tá bom galera? Então essa primeira parte aqui Eu vou mostrar Do Xbox One O que que vai fazer? O Xbox One precisa da ajuda de amigo O PS4 é solo Tá? Então o que que vocês vai fazer aqui ó Galera do Xbox Vou mostrar primeiro do Xbox Tá bom pessoal do PS4? Aguardem aí que eu já vou mostrar Como que é no PS4 Tá aqui no modo história Com o traje O amigo lá ó O amigo que tá ajudando É o Marco Hidalgo O salve Marco Hidalgo Ele já vai criar Uma Um serviço Do porco fardado Lá em missões Criada pela Rockstar Porco fardado Tá bom? Galera do PS4 Do PS4 não Do Xbox vai fazer isso Tá? Ele vai confirmar lá Ele vai iniciar O serviço do porco fardado Tá bom? Ele vai deixar naquela opção Lá de traje galera Posse do jogador Muita gente já sabe Mas pra quem não sabe Eu vou pedir pra produção Dar um zoom ali na parte Pra galera ver aí O que que o amigo vai fazer lá Ele tem que colocar Naquela opção ali Olha lá ó É roupa Né? Tá escrito clássica lá Agora ele vai colocar Posse do jogador Pronto O amigo precisa fazer Desse jeito Tá bom galera? Ele precisa iniciar Um serviço Vai deixar ali em roupa Imposse do jogador Aí sim Agora eu Ele já me avisou aqui Agora eu vou clicar Pra entrar no jogo Desse amigo aqui Que tá no lobby do serviço Tá bom? Do porco fardado Tá? Então eu cliquei ali Já pra entrar no jogo Já vou confirmar aqui As telas pretas Tá bom? A produção colocou Até um efeito Né? A câmera Top Tá legal Então tá Ó É O amigo aguarda aí Pra poder iniciar o serviço Espera Né? Eu ali totalmente Entrar ali De verde pra ele Ali no lobby Tá bom? Aqui galera O método pro Xbox Tá dessa forma Tá? Tá melhor do que Uma que tinha um titânico Lá e pulava De um titânico Pro outro O amigo tinha que Nossa senhora Né? Pelo menos Eu fiz aqui galera De primeirinha foi Tá? Então vamos lá Ó Aparecia ali ó Verdinho lá Pro meu amigo Ele vai iniciar Ó lá ó Pra ele já apareceu agora Pra mim apareceu um pouquinho antes Tá? Então clica pra ali Ele vai clicar pra iniciar Então pra ver O traje que você pegou Galera Traje, capacete O que você estiver fazendo Tem que aparecer aqui Não no lobby Mas Aqui no menuzinho Do porco fardado No lobby Eu apareci até ali Com o capacete É Antitumulto Mas só que Na hora que inicia Que tá no lobbyzinho ali Não nesse primeiro lobby No outro lobby Nesse aqui Ó lá ó Já tô com o capacete verde Com o traje Tá vendo? Então eu dou uma setinha Pra direita Tá? Vem aqui em traje possuído Ó Seta pra direita Esquerda Agora eu clico e saio Aperto B Tá bom? Pra sair E confirmo Vai subir pra nuvem Apareceu laranja ali Ó lá Laranja Fez o save Ó Apareceu de laranja Pronto Eu posso fechar o jogo E já era É só iniciar Que eu vou tá com o traje Agora vamos lá Pra galera do PS4 Galera Então aqui é o seguinte Ó Essa aqui é a imagem Do PS4 Né? O que você vai fazer Que você aí é do PS4 Que o método é solo Tá bom? Tá aqui já no modo História Com o traje que você quer levar Simples Botão options GTA online Vai vir aqui em É Sessão apenas de convite Beleza Subiu pra nuvem aqui Ó Botão PS Dá um cliquezinho Pra baixo aqui ó Espera aparecer aqui As paradas Agora uma setinha Pra direita Vem descendo aqui ó E você vai clicar Nesse serviço aqui ó Da semana ó No caso Toda semana Vai mudar isso daqui Tá bom galera? Nessa semana Tá Speed Waker aqui Bababá Em dobro Pagamento Bebinho Sei lá Aí você clica aqui ó Vai acontecer nada Tá bom? Botão PS De novo Vem descendo lá E clica mais uma vez lá Aí de novo aqui ó No evento Tá bom? Clicou Galera 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 Duas vezes aqui é o suficiente Tá? É o suficiente Pro traje vir O que vai acontecer? Vai dar um bug E vai aparecer uma mensagem De alerta aqui ó Só esperar um pouquinho ó Olha lá Veio ó Falha ao conectar o conteúdo Da live Da live Tile Voltar para o Grand Theft Out Aí você confirma Confirmou Pronto galera Não precisa nem deixar cair lá No modo história É só fechar o jogo Tá bom? Iniciar de novo Beleza? E pronto Já vai estar com o traje na sessão Quem é do PS4 é assim Beleza? Vamos voltar para a imagem Do Xbox One agora Então pessoal Vamos voltar aqui tá? É Voltando para a sessão Tanto do Xbox Como do PS4 Assim que vocês voltar Vocês já vão aparecer Com o traje de vocês tá? É só iniciar aí de novo Tem que fechar o jogo E iniciar Tá bom? Veja que eu estou com o traje aqui Né? Com aquele traje lá E com o capacete verde Que foi a minha meta aqui Eu tenho um trajezinho verde Vou botar o balístico verde E vou ficar como? Paquito né? Forgando Tá bom galera? Então vai arrebentando No botão de like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Tá bom? É muito importante Que você deixe o like E compartilha Beleza? Vamos para uma loja de roupa Simplesmente para poder salvar o traje Salva o traje E depois passa esse capacete balístico Para um outro traje seu Pelo aquele bugzinho do telescópio Muita gente já sabe Tá bom galera? Espero que vocês tenham curtido aí As duas Né? Gravado no PS4 E gravado no Xbox One Na parte ali O começo é todo igual Tá bom? O começo é todo igual O que muda É a hora de levar Tá? É a hora de levar O traje para o online No PS4 é solo No Xbox One É com a ajuda de amigo Beleza galera? Então Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau Tchau